Há muitas restrições de dietas, eu não fiz carboidratos por dois meses, eu não acho que isso é divertido, você coloca seu corpo por um monte, então é tipo... Fala Youtube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Quem fala é Gabriel, eu tenho 31 anos, sejam muito bem vindos ao canal Fitness Flexível, e no vídeo de hoje a gente vai começar um novo quadro do canal, fazendo a dieta dos famosos por um dia. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu costumava fazer alguns vídeos da dieta dos Vingadores, dos atores, para chegar em forma para os filmes, né? E eu resolvi voltar com essa série, só que com um detalhe a mais, em vez de só falar sobre a dieta e como eles fazem para chegar lá, que eu vou fazer as dietas, eu vou fazer por um dia a dieta dos caras, treinos, eventualmente, enfim. Vou tentar trazer isso para o canal e mostrar na prática como é para uma pessoa normal fazer isso, coisas que eles fazem para chegar no melhor shape da vida deles, para uma ceninha sem camisa no filme. Se a gente sabe que é um período muito curto, eu vou trazer aqui o que esses caras fazem para chegar lá. E aí lá no Instagram, se você não me segue, segue lá, arroba gabriel.aronesse, eu abri uma caixinha para a galera mandar qual o corpo de um famoso que você gostaria de ter. Um monte de gente respondeu, um monte de gente mandou um monte de sugestões, teve vários, que me deu muitas, muitas ideias para vídeos futuros. Mas o vídeo de hoje eu fiz uma escolha, porque as pessoas escolheram bastante o Zac Efron, que é o cara do Baywatch, que antigamente era do High School Musical. E o Henry Cavill, que atualmente é o Witcher e já foi e sempre será, acredito, né? Vai estar eternizado nas telas aí. O super-homem. E eles tiveram uma transformação legal, então eu fiz uma enquete e o pessoal escolheu para o primeiro vídeo o Zac Efron. Então fica tranquilo que o próximo é o Henry Cavill. Gosto muito do cara, estou adorando a série, não acabei de assistir o Witcher ainda, sou muito fã dos jogos, mas enfim, isso é para outro vídeo, né? Então vamos lá, o que o Zac Efron comia para chegar naquele corpo que ele apresentou no filme Baywatch, ao lado de nada mais, nada menos que The Rock, Dwayne The Rock Johnson, que inclusive seria uma boa para o vídeo. Então a dieta do Zac Efron são 5 refeições com baixíssimo carboidrato, totalizando 2.642 calorias, 310 gramas de proteína, apenas 56 gramas de carboidrato e 127 gramas de gordura. Então é uma dieta muito alta em proteína, muito alta em gordura e muito baixa em carboidrato. Ela chega a ser quase uma dieta cetogênica. Então é isso, primeira refeição está aqui, dá uma olhadinha nela. Frango, abacate ou avocado, que é esse abacate pequenininho e ovos, avocate como diz a Amanda, que é uma das frutas com uma... Ela tem alta gordura, mas é uma gordura muito boa, né? Primeira refeição tem nada mais, nada menos que 798 calorias, 83 gramas de proteína, 16 gramas de carboidrato e 44 gramas de gordura. Isso aqui é sal, caso fique um pouco... Ah, vou botar um pouquinho de sal aqui no avocate. Só lembrando, tá? Não tem nada a ver, usar sal rosa não faz diferença nenhuma, pode usar sal normal. Eu peguei esse aqui porque estava mais barato na loja e é isso aí. Então vamos lá, sem mais longas, vamos comer. Cara, eu achei que ia ser pior, mas como eu temperei o frango ontem de um dia para o outro com limão, sal, pimenta, ervas, ele está bem gostoso, está bem saboroso. Ovo é ovo, né cara? Então, um pouquinho de sal e pimenta, eu achei que ia ser pior. Refeição número 1 concluída e honestamente ela é melhor do que eu imaginava. Porque, cara, é assim ó, você vai comer frango na sua dieta, ah beleza, preciso comer frango na minha dieta, né? E, cara, você não precisa fazer o frango seco só com sal e mal temperado, cara. Cara, toma um tempinho, um dia antes, dá uma marinada nele, faz uma marinada, fica muito gostoso. Então já se inscreve no canal que no próximo vídeo eu vou explicar como fazer isso, tá? E se você quiser aprender já, tem no meu livro de receitas. Se você quiser, está o link aí na descrição, eu fiz um livro com mais de 50 receitas, agora está saindo um outro livro, volume 2 aí, com mais 25 receitas animais para você, se você quiser aprender a cozinhar sem sofrer, o link está aí na descrição. Muita gente comprou já, muita gente teve altas transformações. Enfim, vamos lá, segunda refeição. Então pessoal, estou indo treinar e eu vou fazer o treino do Zac Efron. E, coincidentemente, ele faz o protocolo push-pull-legs, que é dias de push, que é tríceps, peito e ombro, dias de pull, que é bíceps, costas e legs, que é um dia inteiro para você treinar sua perna. Eu faço isso seis vezes por semana, ele faz três, um mais focado em força e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou fazer o treino dele hoje, porque não vai conflitar nada com o que eu faria. Outra coisa que no protocolo dele não fala, são os suplementos. Até falo alguns lá, mas ele não especifica se ele toma ou não pré-treino. Então, eu vou mandar aqui o Insanity, lá da Growth, gsuplementos.com.br. É um dos melhores pré-treinos nacionais, então dá uma olhada lá, é muito bom esse aqui, dá um gasto do caramba. E a minha boa e velha, a creatina, que eu nunca, nunca, nunca abandono. Se eu fosse para recomendar um suplemento para você tomar, e o melhor custo-benefício seria a creatina. Ela te dá mais recuperação muscular, mais treinabilidade, você treina melhor, tem mais energia, você recupera melhor durante o treino e pós-treino. Então, creatina é animal até para quem quer perder gordura, tá? É muito boa para isso, inclusive. E vocês já sabem, quem acompanha o canal sabe como é que eu tomo, né? A galera põe na água, geralmente, e chacoara, né? Mas eu prefiro, para não ficar aquele restinho de creatina no fundo, eu coloco tudo na boca. Então é 5 gramas, mais ou menos. É isso, bora treinar. Cara, nada se compara a um bom e velho supino reto, exercício composto, para gerar hipertrofia. Impressionante, isso tem que ser a base do seu treinamento, tá? Base. O resto é resto. O treino é finalizado, agora é a hora da próxima refeição. Então é isso, cheguei do treino já, e o pessoal sempre pergunta, Gabriel, o que eu tomo depois do treino? O que o Zac Efron toma depois do treino? Olha, provavelmente um banho. É, isso é uma piada bem gostosa. E com essa piada maravilhosa, a gente vai para a segunda refeição. Eu sei que o Zac Efron treina um pouco mais tarde, mas, cara, como agora é começo do ano e é mais à noite, a academia enche e ia ficar horrível para gravar, então eu resolvi ir mais cedo, né? Então é isso, segunda refeição já. 455 calorias, 8 gramas de carboidrato, 18.2 gramas de gordura e 56 gramas de proteína. Então tá, segunda refeição é o quê? Era peito de peru, mas eu não achei peito de peru em filé lá no mercado, então eu usei peito de frango, né? Então me dá um desconto, é uma ave também. E legumes e uma colher de sopa de azeite de oliva. Está aqui o prato, vamos embora. Curiosidade. Amor, sabe quantos anos o Zac Efron tem? Quanto? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. O Zac Efron, acho que ele sofre da mesma maldição que eu, ou benção. Ele nasceu em 1987, ele tem 32 anos. 32 anos. É um ano mais velho que eu só, e tava aí, nesses dias, no High School Musical. Não. Refeição número 2, finalizada. Isso aí. Vamos ver na próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, mais uma refeição, dessa vez é carne Essa refeição tem 57 gramas de proteína, 10 gramas de carbo, 22 gramas de gordura, 4 gramas de fibra e 450 calorias Não é mais aves, então temos aqui 180 gramas de carne Esse aqui é sirloin steak, que seria a mesma coisa que uma alcatra ou um colchão mole Couve-flor gratinada no óleo de coco Mas eu não tinha óleo de coco, eu honestamente esqueci de comprar pro vídeo E aí então eu gratinei com uma colher de sopa de azeite de oliva E vocês viram com o restinho do suco da carne Deu uma gratinadinha Tenho absoluta certeza que vai estar gostoso Porque cara, não é porque você tem que fazer uma dieta aparentemente sem graça Que você não pode dar uma na cozinha E ficou bom Gostoso, mas estranhamente achei o frango melhor Eu acho que eu deixei passar demais a carne Eu gosto mais bem, mas mal passado a carne Fica mais suculento Vamos ver na próxima É isso, refeição número 4 Penúltima refeição do dia Salmão e salada Além de dia salada de espinafre Eu consegui esse mix aqui de folhas Que tem espinafre junto Então vai ser isso Com um pouquinho de limão Pra dar um gostinho, né? Porque peixe sempre é com limão Sei lá se salmão se come com limão Mas eu gosto E ele não dizia nada sobre temperos Então vai ser assim 41 de proteína 19 de carbo 22 de gordura E 442 calorias Então é isso Essa é a quarta refeição Penúltima Vamos lá Que eu já não aguento mais essa dieta Estou com saudade dos meus carboidratos Estou babando Porque provavelmente está gostoso Está gostoso Ah, só um título de curiosidade São quase 7 da noite E essa é a penúltima refeição Finalizado Isso aqui é só pele Então dá um desconto Não sei se eu precisava comer a pele ou não Acho que não, né? Ah, isso aqui que eu estou tomando é Coca Zero Vamos lá para a última refeição O mau humor é um dos efeitos colaterais de uma dieta com baixíssimo carboidrato Cara, eu lembro quando eu fazia uma dieta mais low carb Meu humor ficava horrível Eu ficava rabugento, mal-humorado O tempo todo Então Em um dia eu já comecei a perceber isso Finalmente, a última refeição do Zac Efron E está aqui Mais 180 gramas de bife 4 ovos Por que 4 ovos? Na verdade eram 3 ovos Mas se você não percebeu Eu esqueci 1 ovo no café da manhã Na verdade eram 4 e daí 3 à noite Aí eu só inverti Porque, né? Está no mesmo no final das contas Então Vamos lá Vamos comer Que eu estou com fome Eu acabei de comer Agora são Vocês viram Era 6 e pouquinho a hora que eu comi Agora são Quase 8 horas Faltam um minutinho Para 8 horas E mesmo assim eu estou com fome, cara Porque A dieta zero carb Sacia mais e tudo Não, meu caso Eu senti falta em carboidrato hoje São saborosas as comidas Tudo Mas falta aquela sustância, entendeu? Então, segundo o site Onde eu peguei as informações Do treino de dieta dele Que é o Alpha Lion Ele fazia essa dieta por 6 dias E no sétimo dia Ele tinha um refeed Que é o quê? Uma refeição livre Com 200 gramas de carboidrato Mais ou menos Por quê? Porque se você faz muito tempo Low carb O seu metabolismo Tende a desacelerar E aí você precisa De uma refeição Para dar um boost de novo E restocar os estoques de lipogênio E era isso que ele fazia E eu já estou sentindo falta dela Última refeição finalizada Isso ali é uma gordurinha Que eu não vou comer E é isso aí Finalizei a dieta Do Zac Efron Se eu faria essa dieta Para o resto da vida Se eu faria isso Para chegar no corpo Que eu queria Cara Honestamente Sabendo o que eu sei hoje Eu sei que dá para Chegar no mesmo percentual De gordura que ele Comendo Uma variedade maior de comida Mais carboidrato Não precisa ser 50 gramas de carbo Para secar Isso é mito Mas foi a abordagem Que ele fez Provavelmente para Provavelmente para ir mais rápido Ele é um ator Então Nem vou entrar na questão Dos hormônios Eu quis só Fazer essa dieta aqui Esse dia inteiro Comendo igual o cara Para ver Por entretenimento Para ver como é que é Como é que é a rotina De um cara desses É óbvio que ele não precisou Cozinhar provavelmente nada Ele ganhava as coisas De mão beijada E é isso cara A dieta do cara é essa Ele até fala Em algumas entrevistas Que ele tipo Doía De tanto mastigar carne Frango Esse tipo de coisa Eu já estou um pouco acostumado Então para mim foi tranquilo Mas realmente É frango para caramba É carne para caramba É E realmente isso cansa E até dá gases Então Senti falta do carbo Bastante falta do carbo É por isso que eu estou empolgado Para fazer por exemplo A dieta do Henry Cavie Que é bem mais carbada Do que essa E ele secava Com 3.500 calorias Mais ou menos Então O cara Né O cara é um Superman mesmo E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Comentem embaixo Outras celebridades Que vocês querem Vocês querem ver Eu tentando a dieta dos caras O treino dos caras Enfim E eu vou mostrar tudo aqui Para vocês Passo a passo Refeição por refeição Comer tudo Ao vivaço Quer dizer Ao vivo gravado Mas tudo aí Gravado Sem cortes Então É isso Única refeição aqui Bem que eu queria Aquela Refeição livre dele 200 gramas de carbo Agora Meu Deus É isso Valeu Muito obrigado Até aqui Tchau 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 Amém.